Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo da Laude, eu sou a Voltan e estamos aqui com o GS E é só galera, hoje é só eu GS mesmo nessa função E eu gostaria de falar antes de tudo que a partir de hoje a Laude vai estar soltando uma série aí de vídeos temáticos de Natal Então não perca, não perca E nada mais que justo começar essa série aí de vídeos montando o que? Uma tradição natalina que é a árvore de Natal da Laude Que todo ano tem que ter, na verdade vai ser o primeiro ano na Laude Mas quem sabe, quem sabe não, vai ter muitos anos consecutivos ainda e tudo mais Galera, a gente decidiu colocar essa árvore, montar essa árvore lá na casa dos ProPlayers Porque a casinha lá é um pouco mais aconchegante, a casinha é mais familiar e tal Porque aqui, como vocês podem ver, mostra aí Jesus Aqui é muito aberto, então acho que não ficaria nada legal aqui É porque a gente vai fazer a nossa ceia de Natal E lá na casa dos ProPlayers tem uma mesa maior pra fazer a ceia de Natal Primeira ceia de Natal da Laude E falando nisso, dia 23, dia 23 né Jesus, confirma comigo Dia 23 desse mês ainda, galera, a gente vai fazer aquele Amigo Oculto É isso o nome? Exatamente, Amigo Oculto, Amigo Secreto, primeiro Amigo Oculto Eu conheço como Amigo Secreto, agora vem Amigo Oculto Amigo Secreto Amigo Oculto, Amigo Secreto, os dois valem E você não pode perder esse vídeo E antes de a gente começar o vídeo aqui, galera Verifica se a campainha de notificações está ativada Se inscreve no canal e ó, deixa o like aqui Se você deixar o like agora, eu vou esperar aqui ó Vou esperar Três segundos Deixar o like, tamo junto É nóis Então agora, bora pro vídeo Galera, já separamos aqui as coisas que é pra levar lá na casa E agora, colocar no carro É, temos aqui uma árvore de Natal É, e tem bem feitinho Muitos enfeites, vocês vão ver em breve ali, tudo montado Ela falou que nunca montou uma árvore de Natal Eu também não Não é, então vamos lá que vai chegar hoje É isso, vou ter que ensinar vocês Então vamos embora Então agora, bora guardar as coisas aqui É a hora, é agora, meu parceiro Bora, 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 bora Partiu, partiu agora É agora Vamos ao efeito jumper Vamos ao efeito jumper Editora, efeito jumper Você tem que vir junto, você tem que virar a câmera e fazer todo mundo junto Todo mundo junto, peraí Vamos ao efeito jumper, gente Três, dois, um Caraca, é isso que eu tô falando, meu parceiro E aí, Maté Rapidão, não foi? O segredo dos cinemas Agora vamos pegar aqui as coisinhas Vamos ver quem tá em casa também, pra ajudar a gente Eu abri aquela janelinha, o Rick tava aparecendo Ele apareceu e sumiu Ó, o editor fazia a mágica e deu fechando Quer ver? Sem colocar minha mão Valeu, editor Vou invadir, gente Vou fechar a porta, véi Ó, primeira vez que eu venho nessa casa Na moral, real E esse foi o vídeo, galera Espero muito que vocês tenham gostado Se vocês gostaram, deixa o like Nossa senhora, hein? E aí, meu chá De todo tempo, mano Falou em GES Olha, mano, vou lá Hoje ou não? Aqui, ó Bem capaz de ter uma surpresa aí, né? Porque GES é um carro sério, mano E aí? Então, fala a toa Galera, reuni todos aqui, ó Tá Braddock No meio Primeiramente Braddock aí Também tá o Phoenix E na parte também O meu amigo Ickzinho É ele, beleza? Fala galera, suave Eles tão pensando que alguma trollagem Mas não é trollagem Fala aí, volta pra eles Que que vai acontecer O que que vai acontecer É o seguinte Nós vamos montar A primeira árvore de Natal Da Laude Você vai abrir a caixa, né? Mano, é Você vai abrir todas as caixas, né? Mano, olha o Ville com medo Olha o Braddock com medo Olha ele com medo Cara, isso é até distante Um pouco do GES aí Real, mano O GES aparece Já é trollagem Quero saber Se vocês já passaram o Natal Já montaram uma árvore de Natal Já passaram o Natal? Muitos Natais Nunca tem nenhuma árvore de Natal Nunca Eu também não, mano Nunca Eu sempre ajudo a montar, velho Eu também Eu sempre ajudo a montar Montar árvore de Natal Era tão esperado por mim Quanto o Natal em si, assim Verdade Mas a melhor coisa É botar a estrelinha lá em si É... Não, a melhor coisa Quem bota a estrelinha é tipo Mano O favorito sempre Exatamente E como é que ela é na família de vocês? Como é que era o Natal? Como é que é? Eu brigava com a minha mãe Porque ela colocava o vó passa no arroz Mano, tá na minha casa E assim, todo mundo vai Come a ceia Tipo, depois que come a ceia, vai e dorme, mano Sempre é assim, velho É, lá na minha família Não espera dar o horário pra comer Não já come antes Já passava Mas na hora que tem que ser Já tá todo mundo dormindo Já tá todo mundo dormindo Mano, lá em casa A gente geralmente fica na casa dos meus avós, né E daí eles comem 7 horas da noite, velho Porque eles... Ah, não dá, velho Não dá, não dá Eles comem 7 horas da noite Vamos todo mundo comer, mano Come, come, come E na sua, velho? Na meia e meia-noite Meia-noite também Na meia e meia-noite também Certinho Certinho Jesse abre a caixa A gente fica, tipo, 5 metros aqui Se não for trollagem, nem a gente monta Não, se for trollagem, eu vou ser trollado Porque nem eu tô sabendo Então... Ah, se for trollagem Você vai montar sozinho Tem uma coisa de trollagem Vamos ver a reação deles Pronto Que isso? Ah, não caiu Voltan, pode me ajudar Por gentileza Ah, eu tava pensando que era trollagem Como que a minha trollagem foi você que comprou? Você veio aqui junto Ó, o que que isso aqui é? Estrela? Passou a estrela? Ó, aqui, ó Ah, a estrela Ah, quem será que eu vou botar a estrela? Quem será que eu vou botar a estrela? E a gente deu um spoiler aqui no vídeo de hoje já Que dia 23 vai sair um vídeo que a gente vai gravar ainda Que é o primeiro amigo oculto da Laude Vocês faziam amigo oculto? Amigo secreto, né? A gente tava... A gente tava na... A gente secreto Você não fazia não Na escola participava Era sempre chocolate E eu não gostava de participar Porque eu sempre dava, tipo Nossa, eu ficava uma semana pensando no presente Sabe, bonitinho Comprava um presente legal Aí a pessoa só ia lá e comprava uma caixa de chocolate pra mim Assim, lindava, sabe? Tipo, ó Não, lá em casa não Lá em casa era tipo presente troll, mano É presente troll É inimigo secreto A gente fazia presente troll Ah, legal, mano E agora já temos nossa árvore de Natal pronta ali, né? Nova árvore da Laude Cada um tava ensagadinho, bonitinho Bonitinho, mano Ai, gente, minha árvore é a melhor Grande, vai diminuindo, diminuindo do nada Um grandão Hoje eu sou profissional nisso Já pode me contratar aí É mesmo, montador de árvore de Natal Montador de árvore de Natal Tô precisando de um emprego Ainda tô desempregado Não começou a Proliga ainda Então tô desempregado Ai, Jesus, tá voltando Passou um negócio Passou o clipe Passou, tá voltando, né? Aí, ó A doente já tá ficando bonito aqui também Agora coloca o Blake primeiro Vai Boa Encaixou Encaixou? Ainda não Não? Boa, galera Galera, tinha dado um pequeno problema aqui na árvore Mas já conseguimos arrumar Na verdade, quem arrumou foi o Icky Eu e o Iago Eles conseguiram resolver aqui Um pequeno problema Um pequeno problema Agora a gente vai terminar de montar Vocês tão preparados? Um problema que não veio pra abrir Um problema criado posteriormente O Vini já pré-montou ela aqui, ó Aí, ó A parte do Vini ele já decorou Já fez tudo Vai lá, encaixa aí Levanta Só não passa direto e pega a minha mão Vai Aí Em vez do vídeo chamar Montamos a árvore da Laude Vai ser Vini montou a árvore da Laude Valeu, Vini Vamos montar a árvore da Laude Ah, mano, você vai ficar enrolando isso em mim mesmo? Ah, mano, na moralzinha, né, mano? Essas bolinhas prata não tem o negocinho pra colocar. Aí, tipo, veio com os negocinho pra amarrar. Aqui, ó. É mágica, ó. Aí a Karina fez... Aqui embaixo tá sem, ó. Tem que colocar aqui embaixo agora. Tá ficando bonito, né? Jesse só tá observando, não vê ele colocar as bolinhas ainda. Só supervisionando. Que isso, Bradó, aqui, mano. Eu comecei a montar, eu trouxe água até aqui. E ainda quem vai colocar a estrela? Dizinho, quem vai colocar a estrela aqui, mano? Quem que é a estrela? Você? Eu. Então, você quer colocar a estrela. Porque você é a estrela. Oh, que fofinho. É, você é voltando, obrigado. Esse fio tá mais em bola do que minha vida, mano. Tô mostrando, minha vida não tá em bola, não. Cadê a tomada mais próxima daqui? É aí mesmo. Aqui, eu dou lá pro direito. E agora... Tcharam! Ui, que coisa mais linda, mano. Tá voltando um toque especial, né? Cadê o Bradó, aqui? Vai, Bradó. Cadê a estrela pra eu volar? Cadê o Bradó? Cadê o Bradó? Vamos colocar a estrela em cima da... Eu acho que todo mundo deveria colocar a estrela. Nooooh. Dá aplausos, dá aplausos pra Carolina voltar. Não, vai dar uma pontinha que é assim. Editor, coloca... Ah! Galera, finalmente aqui a árvore ficou pronta. E Charinho, tem um recado muito importante pra passar pra vocês aí. Galera, a gente montou aqui a árvore. Foi a primeira vez de alguns, né? Montando a árvore natal. Foi a primeira vez. De muitas pessoas. Já montei muito no natal. Eu também, sempre montava. E eu sempre odiava desmontar. Ficava lá um mês. Não, não. Passava natal, carnaval e ia lá a árvore. Galera, acompanha aí que a gente vai ter o vídeo da ceia. E a gente vai fazer um amigo secreto aqui também com todo mundo da Lauda. Então vai sair bem top, tá? Fica atento aí, hein, galera? Tamo junto. Se inscreve no canal da Lauda e deixa o like no vídeo aí. Antes de terminar, eu quero que o meu presente se chama Ferrari. Obrigado a todos que estão ouvindo. Obrigado aos envolvidos. Quem tirar o vinho já tá o recado aí, entendeu? Só se chama Ferrari e coube naquela caixa ali. Essa é a Ferrari de brinquedo. Se inscreve no canal, galera. Deixa o like no vídeo. Acompanha a gente nas redes sociais. Tamo junto. Fui, fui. Fui, fui. 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 Fui.